Vamos estar aqui na sombra então Então saiu o doblão, você vai manter a mão aqui e dobrar bem a perna Você aguenta assim a posição, batendo o seu ombro e pegando o braço Ideal é que a perna fique dobrada e o solte inteiro Se a perna estiver torta e não estiver atrapalhando muito, você relaxa Se eu achar que está muito torto, eu vou dar um tapinho na sua coxa Você tem mais de dobrar a perna, pode deitar ali, vai por trás aí A hora que ela terminar de equipar, você pode subir para o embarque ali naquele manifesto, aquela paredinha laranja Eu vou pegar o equipamento e já te encontro lá em cima Tem um óculos para o salto, está pendurado aqui No avião a gente vai ajustar, beleza? Pode não, hein? Vou com o meu mesmo, se estiver lá Vê se está lá, pode pegar aquele para mim, beleza? E aí, chegou a hora do salto? Vamos nessa, ó o avião chegando, vem cá Olha só Olha o molequinho aqui Pode vir, vamos inventar Pode vir, vamos inventar Pode vir, vamos Eu vou passar fino E aí Não vou passar中 Agora eu vou passar Rina A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL